Copa 5, 5 ELEMENTS, começando aqui pra vocês, oh yeah, é a Copa 5 ELEMENTS, bora! E aí, Rancorlitos, o que você tá achando dessa jogada? Será que vai ser brabo, mano? Ah, com certeza. Eu não conheço esse outro time. É o Phoenix? A Phoenix? Eu não conheço também, mano, mas ó, eu conheço o Perrote, eu conheço a Cabane, e eu acho que eu conheço todo mundo aqui na real, véi, só que eu não lembro da onde. Eu acho que não foi o time Phoenix, eles tinham outro nome. Eu conheço esses caras de algum lugar, tá ligado? Certo. Bom, vamos pra confirmação dos times. Muito boa noite. Boa noite. Aqui, temos 5 ELEMENTS contra a Phoenix. Tá certo? Aham. Então, do lado da Phoenix, vamos estar com Dragonite, Lucario, Machamp, Rupa, Blissey. E do lado da Phoenix, estamos com Dragonite, Lucario, Pikachu, Rupa e Blissey. Só mudou ali o Pikachu pelo Machamp, engraçado. Exatamente, cara, diferente, véi. Ó, eles estão apostando, o pessoal da Phoenix tá apostando num early forte, né, com o Pikachu, e a galera ali do Elite 5 tá apostando no poder bruto que tá o Machamp, né, cara. O Machamp não tá de brincadeira ultimamente, não é não? Sim, 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 o Machamp tá quebradíssimo. Mas, assim, se no modo competitivo, no Championship, ele não teve as alterações dos emblemas, então ele tá padrão. Padrão. Ele tá no modo forte. É, mano, ele tá padrãozinho, né, galera. Ó, temos aqui Elite 5, 1, 1, 5, não, 2, 1, 5, 2, 1, 3, véi. Nossa, 2, 1, 2, tô ficando loucão, véi. 2, 1, 2 aqui, 2, 1, 5. É, 2, 1, 2 na parada. E aqui no bot, né, temos aí uma parada diferenciada, com apenas dois aqui no bot segurando. Temos aqui o Atakeshi e o Siriguelos, mano. Vamos ver como que vai, né, cara. Ó, o jungle deles, que que é isso, mano? O Perrote tá aqui no bot. Que coisa diferente, né, mano? Pô, inédito isso pra mim. Inédito, mano. Ele saiu pra farmar os macacos, voltou. Enquanto isso, o Gustavo da Elite 5 morreu aqui no top, mano. Tomou uma gancada e já morreu. Já temos aí 13 marcas, né, 13 pontos pra galera da Elite 5, 2 pra Team Fênix. E é isso aí, galera. E é isso aí. Eles tão ganhando em kills, né, 1 a 0 aí. E vamos ver o que que vai acontecer, cara. Vamos dar uma boa olhada. O jungle, o Perrote, tá no bot diretamente aí, ó. Chegou pra roubar. Chegou pra bater muito. Não conseguiu finalizar. Siriguela talvez morra. Não, 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 não. É uma blisse aí, né, cara? Ele é 2, mas não é 3. É 3, mas não é 4. E é isso aí. A galera tá marcando bastante aqui no bot agora. Perrote marcando. 13 a 33. Uma loucura, loucura, loucura. Olha só o invade, galera. O invade brabo. Olha o Rupinha. Cheio de zera. Tá tomando a invadeizada. Eu acho que ele vai só ir embora. Não tem nada pra eles roubarem, a não ser esse Corphish aqui, né, mano? Olha, se o Rupinha já tiver alertado o time, já deveria estar acontecendo uma rotação, né? É, mano. Pois é, cara. O Rupinha avisou o top, já tava descendo aqui pro bot. Mas não adiantou. Ele já foi embora. E tava tudo tranquilo. Eles deram uma invade, pegaram um Corphish e foram embora, mano. Aqui no bot. Tá uma porradaria violenta. Ninguém mata ninguém. Takeshi tá conseguindo escapar. O Akabani agora... Olha, se bobear, ele vai falecer. Eu acho... Não, não. Já desistiram. Desistiram de atacar. E nada aconteceu. Nada aconteceu, galera. É, mano. A parada é diferenciada aqui, velho. Bora lá, galera. Bora lá que a jogada hoje vai ser massa. Não, olha. O Team Fênix, cara. Eles tinham outro nome aqui, velho. Quer ver, ó. Eu tenho até anotado aqui. O Team Fênix era do Asteris, galera. Asteris. O famoso Asteris. Por isso que eu lembro que eu conheço todos os jogadores aqui. Já teve na nossa live. Ó, a treta tá rolando aqui no bot. A Blissey do pessoal já morreu da Fênix. Olha só, o Gustavão vai pra base rapidamente. Anonymous falecidos, cara. Então foram duas kills pra galera da Elite 5, mano. Oh, yes. Olha lá. Olha lá. Começou o Dread, galera. Começou o Dread. Temos dois Dragon Knights. Agora quem esmaitar por último esmaita melhor. Opa! Foi da galera da Elite 5. Eles já levam o Dragon Knight e não tentam puxar. Eles vão diretamente pro top via Rupinha, né, galera? Farmar rapidamente essas abelhas. Ou postar. Ó, eles vão postar, véi. Eles vão marcar a parada. Eles querem quebrar o Rupa, né, mano? A sincronia. Parecia o time do Power Rangers chegando no top lane pra derrubar essa torre. Go, go Power Rangers! Então, ó. Eles acabaram de destruir um pouco a mobilidade do Rupa, né? Enquanto isso aqui, a galera da Team Fenix tá lá. Tava tentando marcar. O pessoal já desceu pra brincadeira aqui, né? Não deixaram eles quebrarem a torre do bot. Porque, ó. Se fosse uma troca, né? Se eles trocarem o bot pelo top, cara. Até que tava bom, né, mano? Ó. Morreu mais um aqui. O cara faleceu da Team Fenix. Tá rolando um push muito forte. O Rotom não vai entrar. O Perrote tá avançando muito em cima dos caras. Mas eu acho que é isso mesmo que ele tem que fazer. Se liga no ult. Opa! Ultizada do Jeff Zer. Ele chega na hora certa. E não sai vivo dali, galera. E agora são três mais um Rotom, cara. Pra puxar lane. O Pikachu chupa a manga. São dois. São dois. São dois. São três. E entra. Eles quebram a torre do top. E é isso mesmo, galera. Com cinco minutos. Antes dos cinco minutos, as duas torres do top. Faleceram. Caíram tudo. E aí, meu nobre. Jogão ou não, cara? Incrível. Antes dos cinco minutos, uma segunda torre tá caindo assim. Pô. O Rupinha vai perder sentido nessa partida. Pois é, mano. Essa que é a ideia, né, cara? Essa que é a ideia aí da galera da Elite Five. É acabar com o personagem mais roubado e quebrado do jogo. Que é o Rupinha, cara. Ele simplesmente permite jogadas. Mas, olha, não temos torre no top. Beleza, cara. O que o Rupinha faz? Não faz, cara. Ele simplesmente não faz. 250 pontos. 249 pra galera da Elite Five. Contra 71 da Team Fenix. Essa sincronia dos caras tá rendendo muito bem, cara. Tanto no XP quanto no Marcas aí, tudo mais. E eles já estão zoneando a galera. O pessoal tem que vir andando pra fazer esse dread. E não deu outra, cara. O dread é da Elite Five e não tem pra ninguém, cara. Olha lá. Ultizada. Eliminando o Pikachu. Eliminando também a Blissen. E eles não querem quebrar a torre do bot. Agora explica pra mim, ô Rancor Litos. Por que eles não querem quebrar a torre do bot? Tem um posicionamento melhor, né? Na hora que fizer os hábitos. Ter essa torre aqui ao invés de ter que se matar pra ir lá no fundo. Ah, então é tudo uma estratégia. Quando eles ganharem lá, marcarem o Zap, né? Tentarem fazer o Zap, eles vão ter uma torre pra marcar pontos a mais. Onde eles não vão conseguir evitar, né, mano? Tipo, vai ser o Marcas e boa. E agora o Rotom vai direto pra base da Fenix. Exato, mano. Está todo mundo segurando lá. A mercê, eu diria, da galera da Elite Five. Opa, o Lucario já caiu, galera. Agora, eles vão quebrar essa torre? Quebraram mesmo a torre. Levaram o Rafinha, mano. São duas kills pra Elite Five. E agora a diferença está brutal. A galera da Elite Five não está perdoando, né, mano? Com certeza não. E a vantagem não está tão discrepante assim. Só a galera da Fenix está perdendo em level. Mas a Jungle está pareada. É, a Jungle está tranquilo mesmo, cara. Eu concordo com você. Meu nobre rancorlitos, tá ligado? Então, ó, está tranquilo. A galera ainda pode virar esse jogo. A gente já viu gente virando, né? Mas, olha, é a Elite Five, né, galera? A Elite Five é um time muito forte. Ficou em primeiro aí no Brasil por bastante tempo. Agora é a equipe X, né? Parece que a equipe X agora. Mas, cara, Elite Five sempre foi Elite mesmo, mano. Os moleques são brabos pra caramba. Estão aí pra ganhar. Não estão pra brincar não. Olha o Takeshi! Takeshi chegou ali. Deu-lhe uma paulada. Defendeu ali o seu ponto. Enquanto isso, ó, está todo mundo aqui fazendo dread, mano. Tranquilamente. Mano, apenas Takeshi defende todo mundo aqui na brincadeira, cara. Tem o Rupinha. Tem o Rupinha aqui, o Chipslitos. Ele está sentando a Guasca aqui no Anonymous. E não tem muito o que ele fazer. Ele não vai conseguir matar. Rupinha leva eles de volta pra base. Perrote tentou marcar ali no top, mas saiu rapidamente. Foi uma ótima jogada no caso, né? E olha só o que está rolando, mano. Está rolando porradaria. Gustavo consegue se escapar, né? Se esquivar da parada. E todos os objetivos estão indo pra galera da Elite Five, né, Rancorlitos? A presença da Elite Five está muito boa. A rotação está muito incrível. E agora, só acompanhar o Rotom, enquanto o Rupa faz o policiamento dos atos. Opa! Exatamente. Olha, já está rolando. Ô, louco, já fizeram, mano. Meu Deus! Meu Deus! Eu juro que eu não vi, galera. Eu estava acompanhando aqui a parada. Olha só os caras marcando aqui, meu irmão. Geral marcou na base. O pessoal da Elite Five fez em um segundo. Eu juro que eu perdi, mano. Por um momento, eu estava vendo a explicação do Rancorlitos e perdi, cara. A explicação, eu perdi o zap. A Fênix estava fazendo, enquanto a Elite Five estava empurrando o Rotom até a base. Nossa, e rolou o Rupinha. O Rupinha da Elite Five ficou ali na mocosa e roubou. Roubou! Não, roubou mesmo, mano. Roubou mesmo, cara. De Rupinha, mano. Quais são as chances disso, mano? Se não fosse a Elite Five, eu não acreditava, velho. Se não fosse a Elite Five, eu não acreditaria nessa jogada. Inclusive, não vi, cara. Eu estava prestando atenção neles avançando ali, tá ligado? Não dei olhada, não dei uma olhada, cara. Infelizmente, perdi essa jogada, velho. Foi mal, galera. Me perdi por um segundo e a gente não viu a jogada do game, cara. Não vimos a jogada do game aqui, cara. Olha só, meu irmão. Bem, essa aqui com certeza vai para a Elite Five. 717 a 263. Não tem como virar a Team Fênix, cara. E espero que eles peguem no próximo jogo aí, né? E consigam fazer um MD3. Talvez a gente tenha um MD3 aí. Talvez não tenhamos. Vamos ver, né, galera? Vamos ver o que rola, mano. Que golaço. Que golaço. É, mano. A parada tá braba. Essa aqui, ó. Que nem a galera tá falando aqui. Essa aqui é a segunda line da Elite Five. É verdade, mano. Essa aqui é Elite Five Legacy, não é? Elite Five Legacy. A galera é braba, mano. A galera é brabíssima, filho. E eles sabem a fórmula da vitória. A fórmula da vitória. Quero ver, mano. Vamos dar uma olhada aqui nas pontuas. Na pontuas. Vamos ver os pontuas. Nas tabelas. Eita. 737 a 371. É da Elite Five Legacy. Bora. Bora, bora. Se liga aí, ó. Seriguela curou geral. Impressionante. Impressionante. Chip Litos não precisou nem curar ninguém com seus portais da felicidade atômica, né? Temos aí o Takeshi com 85k de dano. Mano do céu. Tá. O Takeshi meteu-lhe a paulada. Mas, ó. A gente pode ver aí que a galera da Team Fenix também não, sabe? Não saíram tomando tanta porrada assim, né? Porque não tem nada tão discrepante assim. E eles quase fizeram o Zap no final, mano. Eu não sei se eles iam ganhar, mas eles quase fizeram o Zap no final, velho. Foi importante. Diferenciado, né? Sim, sim, sim. E se o propósito da formação da equipe da Fenix... Fala, galera. Tudo bom com vocês? Eu sou o Caldurzinho, como sempre, cara. Foi uma honra fazer esses vídeos e gravações e churumelas pra vocês. Muito obrigado por assistir o Careca e tudo mais. Então, ó. Pessoal, temos updates nas paradas e tudo mais. Lá na Twitch, cara, a gente tá fazendo live das nove ao meio-dia, mais ou menos. E depois de tarde, cara, a partir lá das oito horas, às vezes um pouquinho mais cedo, a gente narra campeonatos. Tem vários campeonatos, beleza? Tem vários. Vários campeonatos. Então, cara, chega lá pra ver qual que tá rolando, beleza? Outra coisa, a gente sorteia algum console todo mês no nosso canal, beleza? Então, ó, foi no Nintendo Switch, tá sendo o Play 4, pá, não sei. Próximo vai ser outro Switch, alguma coisa. Não sabemos. Venha lá, cara. E Sub, Sub tem três vezes mais chance de ganhar. Então, ó, se inscreve no canal. Dá uma puta força lá na Twitch, beleza? Que é lá que a parada pega. Obrigado? Obrigado. Falou, pessoal. Tchau!